Café gelado, frango cru, canela em pó, banana com refrigerante, pimenta ou muita comida, até não aguentar mais. Os desafios que viralizam estão divertindo, mas também preocupando muita gente. A mídia social tem uma longa história de encorajar as pessoas e fazer coisas diferentes para ganhar muitas visualizações, principalmente entre os jovens. Alguns dos desafios partilhados são inofensivos, mas muitos podem ser perigosos. Participar de uma challenge pode colocar a saúde e a vida de muitos em risco. Nesse desafio, a comilância é desenfreada. O mukbang começou na Coreia do Sul. O nome é uma combinação das palavras comer e transmitir. O desafio de comer muitos frutos do mar tomou o gosto de muita gente. Já Stephanie Su, varia bastante o cardápio. Su tem quase 4 milhões de inscritos no canal dela na internet, em que aparece devorando porções imensas, repletas de fritura, molhos, doces, massas e comidas apimentadas. E isso pode ser muito perigoso. A gente sabe que consumir alimentos em grande volume leva a uma distensão gástrica importante e isso leva a uma lesão gástrica e isso favorece um quadro de refluxo gastroesofágico que é prejudicial à saúde. O influencer americano está se expondo ainda mais ao risco de contrair uma bactéria ao propor um desafio de se alimentar exclusivamente de carne de frango e de ovos crus durante 100 dias. Os vídeos divertem uns e reviram o estômago de muitos outros. Existe um perigo muito grande de presença de bactéria dentro desses alimentos, como a salmonela, que leva a um quadro importante de gastroenterite, de gastroenterocolite. Uma infecção onde a gente tem diarreia, tem febre, tem dor abdominal e muitas vezes necessidade inclusive de internação por conta desse prejuízo. Os desafios da comida picante também são muito populares e já existem há vários anos. Tem concursos com plateia, até muros da fama em restaurantes. Mas no ano passado, um estudante do ensino médio aqui nos Estados Unidos morreu depois de participar de uma brincadeira que desafiava pessoas a comerem uma tortilha extremamente picante. A mãe de Harris Uluba, de 14 anos, um excelente jogador de basquete, foi chamada às pressas na escola. Quando ela chegou, o filho segurava a barriga na enfermaria e mostrou uma foto do que tinha acabado de comer. Um único chip polvilhado com duas das pimentas mais picantes do mundo. A embalagem traz uma advertência. O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças e se destina apenas ao consumo de adultos. Mas você acha que algum jovem vai prestar atenção nisso? Um outro desafio do momento é o do café gelado. Nas redes sociais, jovens comparam diferentes marcas e ensinam receitinhas especiais. O desafio é saborear o mais gostoso. Esse sim é divertido, desde que tomado com moderação. O excesso de café, não o café em si, é prejudicial. Seja ele gelado, seja ele quente. Vai um cafezinho aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!